Eu quero ficar feliz Tira uma dúvida Melhor que o E310 sem F Victor, bota no Google Que vai aparecer O site de comparação Mas provavelmente é muito melhor que isso daí Viu, cara É improvável Tem lá no fundo do ar, cara Janela já, janela já Tem, tem Passou dois corredor, cara Dois corredor aqui Tem mais um, cara Corredor, os dois Ah, tem um meio, cara Ele passou rápido do ar, então Esse aqui tá minha quimbo, cara Minha quimbo, vivo Se não tá saindo O som do jogo Nem o som do teste Digita dois aí Só pra mim ver uma coisa Todo mundo aí Se possível, né Tira a mão do saco aí, por favor E bota aí Doar aqui, filho Peraí, voltou aí, cara Primeiro a meio Dois, um Caralho Copy Quatro balas No time ele tava tendo umas quatro O cara voltou pra f... Acho que eu tava ficando maluco O cara voltou pra f... não Tá lá, tá lá mesmo Eu sei disso, cara Tá olhando pro meio pra quê? Tá disfarçando? Tô, mano Eu sou o Leap Paralho Tô dando bomba Porra Janela 2 Tá aí o meio Vai lá, mena Granada Granada Eu escolho você Sete Onde tá aqui no canto aí Bora, cara Vamos lá Mais um na esquerda Direito Direito Minha 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 Abaixa a torre direita, abaixa a torre direita aí Voltou tudo, ele voltou tudo Valeu Marlon Tô tentando velho, tô tentando É foda Ah, essa aqui, o Mark aqui, ela já saiu do jogo Essa aqui que tá ativa Ela já saiu do jogo já Ela não tem mais não Ela era daquelas chave dourada da lojinha de leilão Mas tiraram isso Olha o Windows 10 Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Olha o Marlon Porque as gordinhas gostam muito de anal Porque empurra a janta de volta Tá aí amor, a reflexão do dia Eu jogo mais baixo assim, tá ligado Vai ser mais alto Caralho, cara Que bosta, mano Não vai tirando nada assim É menos pra ver Os caras são ruins pra entrar um péssimo Cara, presta atenção no que eu tô falando Tá sim O Leon já reclama O Chong entrou? Esquece, filho Eu não vou nem perder tempo com o Cal Essas paradas Aqui é outro que fala mais ainda Jorou alguma coisa? Olha, Leandro, final Granada Quer dois aí, Pãozinho Cara, esse não é por isso Esse cara voltou, mano Voltou, não Vem daí Os dois Pô, o cara vem mirado em mim, cara Que porra é essa, cara? Ih, meu boneco anti-granado, cara Boneco, otário Passou meio aqui, liga, cara Passou mais um Base nossa, cara Base nossa Base nossa também Afunda aí, geladeiro Moleque, ele é tratado, animal do caralho Já deve tá a janela aí, ó Você buga a paz com o botão do mouse? Caralho, quem faz isso, velho? Só atirei, velho Não tem perdido nada Mais um, mais um, mais um meio Eu tenho que parar de jogar isso aqui mesmo, velho Não é um valorante da vida Que eu ganho mais 50, velho 50 do vivo aí 50 do vivo, porta Que isso, mano Quem que virou membro? Valeu, mano Danilo Lages Tamo junto Ué, conserta a Lages de casa aqui, primo Obrigadão pelo membro, Danilo Se eu tiver a continha Acho que é diamante 3 pra cima, viado Parece aí, pô Torre morreu Meio morreu Tem mais um torre esse pão, velho Sem torre ainda, cara Tirei o cara Tinha um torre aí, velho Morreu 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 também Não tem um, velho Não tem um, velho Não tem um Não tem um Não, pô Tem o fone, pô Tô falando na live, não Tem o fone, ó Só deu um tiro Mas depois que ele sai, velho Não tem um tiro Normal, velho Caralho Ah, meu, tá chegando tudo Nós motiveiros, filha E todo mundo pro Tomou a capa aí fora, velho Despa Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Por que tu me deixa com o B-Drive só com o seu caralho Eu quero aí ser os meninos Eu sou o Star Wars Ah, velho Porque não é bem do macaco O melhor que o macaco é inteligente Então, sei lá, velho Porque não é igual a essa também, velho Fazer merda Caralho, meu mundo não desliga, cara Que caralho Fando B, fando B, fando B Cara, quando é que B aí, cara Tu sono igual o porco O agro escorrendo até o rego Caralho, mané Já falei, 10 no Pix para, viado Tu não manda, pô Até a mão de vaca Respawn mesmo Não tô nem aí Eu não chego atrasado Os caras não estão Ah, ganhada prendeu em nada, cara Pelo amor de Deus Que jogo bom São do B Fazer B1 Salve, Paulo E aí Fando B1 Morreu, fando B Passou ainda não, mano Não Passou agora 1 As pessoas nascem dos macacos, mané Aí a gaivota atrás, tá ligado A coruja do Harry Potter em forma E aí é isso Correu, correu pra ponte Aí, base, 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 base 90 daquele lindo 90 desse não, mano Não, do outro Tu não viu o outro na base? Eu vi, caralho Mas eu tô Tá bom, chão Então, é isso que eu tô falando Tá bom, chão 90 do cara terra base Deus humilde, por quê, meu Deus Que que Vai, gente Eu desisto de vocês Sério, sério, mano Desisto Microphone ativado Um, conec B, conec B1 Tô 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 Tânio 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 É só cobrir todo o dinheiro que eu ganho do HelloJob E deixar eu jogando top 100, mano Se alguém chegar em mim e me pagar pra ficar jogando lá Eu fico jogando lá, velho Não tem problema nenhum pra mim Se quiser, né, foi um contrato 100 reais por semana eu jogando top 100 Que tal? Mandar 100 aí, ó Matei a vagabunda É o Bit É o Bit tem cur Point, 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 velho Ai, tô muito cego, cara Tem três, tudo bem, ninguém olha o cara Ai, velho, na moral, eu desisto, cara Desse jeito, velho Mano, é possível que os dois me viam na casa E não apertou W, viado Pra acompanhar Não entra na minha cabeça um bagulho desse Esse cara ainda tá fundo B com C4, cara Vai morre de lado agora pro Conec aqui Por favor, do time lixo Por favor, meu pedrinho Ué, não é possível, velho Ele é muito lento nesse jogo Tá, mano, joga o Crosseiro desde 2017 Comecei a olhar teus vídeos Deve ter vontade de jogar É, aí é um problema, mané Te dá vontade de jogar, é um problema Acho que o meu PC tá morrendo Compre o meu, mané Tá lá no ALX, ó É só pra testar Os cara aqui tá testando a minha paciência, cara Não é possível, velho Tchau, tchau Tchau, tchau